Fala pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Vamos chegando aí para o tema que está gerando a maior celeuma, a maior repercussão desde ontem. Afinal, o concurso da Polícia Civil de Pernambuco será ou não será adiado? Teremos ou não teremos prova, respectivamente, nos dias 25 de fevereiro e dia 3 de março? Bom, a notícia saiu ontem, tá bom? Eu me manifestei ontem apenas trazendo a posição do Ministério Público do Estado de Pernambuco e como eu disse a vocês ontem, quem me acompanhou nas redes sociais, eu disse olha galera, eu não vou me manifestar hoje, eu vou apurar. Desde ontem que eu estou apurando, desde ontem que eu estou conversando com as pessoas, quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe da responsabilidade que a gente tem quando fala de qualquer prova de concurso público ou de qualquer outra coisa, então eu preferi fazer uma apuração da real situação, conversar com as pessoas que efetivamente estão envolvidas em todo esse processo para poder dar a minha opinião. Eu vou tirar aqui os comentários, beleza? Depois eu boto os comentários e esclareço as dúvidas de vocês. Eu peço que se vocês puderem, mandem essa live para quem interessa aí, quem está nessa vibe aí, se vai ter ou se não, vai ter prova. Deixa eu tirar aqui os comentários e aí depois vocês fazem as perguntas. Vamos entender o contexto. Há mais ou menos uns 15, 20 dias, o sindicato, tanto os agentes quanto os delegados, certa associação, na verdade não é sindicato, a associação, tanto os agentes quanto os delegados encaminharam representação ao Ministério Público de Pernambuco. Há duas procuradorias diferentes do Ministério Público de Pernambuco alegando que existiam falhas graves no edital do concurso da Polícia Civil de Pernambuco. Esse edital foi meio atribulado no final do ano passado, porque a governadora tinha prometido por uma data, não saiu, disse que sairia em 29 de dezembro e acabou saindo ali no apagar das luzes antes do Natal. E aí o judiciário estava em recesso, quando voltou o pessoal começou a mexer com isso aí. E o que é que basicamente foi alegado e que foi acolhida a alegação perante o Ministério Público? Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, tá certo? Mas, primeiro ponto, está sendo alegado que o edital precisa estar adequado à lei orgânica das Polícias Civis, porque o edital, ele fala na divisão, na separação dos cargos de agente de polícia e escrivão de polícia. Pela lei orgânica das Polícias Civis, não existe mais a figura do escrivão de polícia. Não existe mais essa separação entre agente e escrivão. Tudo deveria ser uma função só. Uma das alegações é que o edital precisa ser corrigido, precisa ser retificado para estar coadunado com a lei orgânica das Polícias Civis e não tem mais essa separação de vaga para escrivão, de vaga para agente. Nesse ponto, qual é a minha posição jurídica? Eu não estou dizendo que é isso que o MP, o Ministério Público do Estado de Pernambuco vai fazer. Daqui a pouco eu vou dizer o que eu acho que é a posição do Ministério Público. A lei orgânica não prevê prazo de instalação nos estados. Ela tinha um prazo para que os estados fossem se adequando a esta lei, mas esse prazo foi vetado pela Presidência da República. Então, em tese, está aberto. Em tese, os estados fazem adequação no tempo que julgarem razoável. Efetivamente, a lei orgânica diz que as funções que antes eram separadas entre agente e escrivão, agora não devem ser mais. Mas também a lei orgânica não estabelece prazo para que os estados façam essa adequação. Mas uma das questões que está sendo discutida é essa. Outra questão que foi levantada foi as restrições do TAF e as restrições clínicas, médicas e também a adequação do TAF para os portadores de deficiência. Pessoas obesas, pessoas obesas, pessoas obesas, pessoas com uma série de particularidades estariam eliminadas na questão médica ou estariam eliminadas no TAF. E, segundo os questionamentos, isso iria inviabilizar que muitos ingressassem na carreira policial, pelo menos tentassem ingressar na carreira policial. Também está sendo discutida a adequação do TAF, do teste físico, para os PCDs, para os portadores de deficiência. Está sendo discutida também a questão de vagas para afrodescendentes, a questão de vagas para negros, que eu acho que isso aí vai ser um dos pontos que mais vai pegar, no que eu vou falar daqui a pouco, e entre outras questões, entre outras coisas. Nós precisamos entender um cenário, certo? Um cenário aí que, pra quem não é aqui do Pernambuco, talvez não esteja claro, que todos esses questionamentos, eles estão vindo num momento de muita... Eu não vou usar a palavra turbulência, mas um momento de muita efusão e de choque entre as associações dos delegados e dos agentes e escrivões, a Secretaria de Defesa Social, a SAD, que é a Secretaria de Administração, e a própria governadora. Por exemplo, ontem foi decretado estado de greve na Polícia Civil aqui de Pernambuco a ser iniciada na sexta-feira de Carnaval. Eu, particularmente, acredito, e conversei com outras pessoas que também acreditam, que essa greve vai ser decretada ilegal, certo? Você imaginar uma greve de Polícia Civil durante o Carnaval de Pernambuco é o caos. Mas a greve foi decretada ontem, com início, na sexta-feira. E aí, em ato contínuo, os metroviários, aqui o pessoal do metrô já disse, que se tiver greve da Polícia, eles também vão parar. Então, assim, essa greve deve ser decretada ilegal. Mas a decretação de greve, à véspera do Carnaval, já demonstra que está existindo um embate político por trás de tudo isso, que acaba também atingindo o concurso público. O concurso não é estanque a esse cenário. Outra realidade, outra situação, o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil do Pernambuco, ele publicamente, ontem, pediu que todos os delegados entregassem os PGEs. Os PGEs é o Plue Emprego, são os plantões adicionais, e alguns chegam a fazer 40% do salário de PGEs, que reduzissem a remessa de inquéritos policiais, que aumentassem, estou usando as palavras que ele usou, que ampliassem as oitivas e reduzissem as conclusões de inquérito. Então, também houve a mudança da chefia da Polícia Civil. Nós tivemos a troca de comando, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, e não agradou a parte da corporação a mudança da chefia da Polícia Civil. Então, diante de todo esse cenário de efusão, diante de todo esse cenário de contestação, o concurso é óbvio que entra. Porque o concurso, a bem ou mal, é uma ferramenta política de qualquer governador. Por que é que tantos governadores de Estado vão fazer concursos públicos para a Polícia ao longo do ano de 2024 e começo de 2025? Porque eles precisam mostrar serviço no âmbito da segurança pública. E uma das formas de mostrar serviço no âmbito da segurança pública é fazendo concurso, que é o que chama mais a atenção. Se anunciar um concurso para a Polícia Civil, se anunciar um concurso para a Polícia Militar, isso ganha uma repercussão social gigante, e isso é bom politicamente para o governador, para a governadora, que no caso aqui é a senhora Raquel Lira. Eu, particularmente, acho que essa pressão em cima do concurso está muito nesse componente político. Nós tivemos um agravante. Qual foi o agravante? Nós tivemos recentemente o concurso para a Polícia Militar aqui em Pernambuco. E assim, eu não estou acusando ninguém. Eu não estou fazendo juízo de valor. O que eu vou dizer agora, eu não estou dizendo o que é verdade, o que é mentira, o que aconteceu, o que não aconteceu, eu não sei. Eu vou narrar um fato. O fato é que, desde a prova da PM do bombeiro que nós tivemos aqui, duas semanas, se eu não me engano, eu tenho visto nos grupos de WhatsApp, eu tenho visto aí nas redes sociais, eu tenho visto pipocar dezenas, centenas de pessoas falando de vazamento do tema da redação, falando de vazamento de gabarito. Giovanni, se isso aconteceu, eu não sei. Cabe à Polícia Militar, cabe à Corregedoria fazer, e à UPE fazer a avaliação disso. Não sou eu que tenho que dizer que aconteceu, não. Cabe aos órgãos públicos. Eu estou relatando o que qualquer pessoa que está vivendo o cenário policial, dos concursos policiais, aqui em Pernambuco, que tem um nível maior de profundidade, sabe que está circulando. Isso também é um agravante da situação. Giovanni, você está afirmando que houve fraude no concurso da PM? Não. Eu não estou afirmando que houve fraude. Eu estou relatando um fato social. O fato social é que, desde a prova, muita gente tem repercutido aí que teria, teria, hipoteticamente, tido vazamento no tema da redação e outros gabaritos. Se aconteceu ou não, caberá aos órgãos públicos dizerem. Caberá aos órgãos públicos se manifestarem. Então, veja que o concurso da Polícia Civil de Pernambuco, ele não está estanque. Ele não está sendo tratado só por questão de mera legalidade de edital. Ele está diante de um contexto que está muito mais grave. Um contexto que está muito mais sério. Principalmente porque, como eu tenho 99% de certeza que a greve da Polícia Civil vai ser decretada ilegal, e que a grande maioria dos delegados não vão entregar os PGS, e não vão parar de trabalhar, e nem os agentes inscrivães, vai sobrar como forma de pressão em cima da governadora essa questão do concurso. Outra coisa. Um dos procuradores que está à frente disso, e que está solicitando a retificação do edital e a abertura de novas vagas, eu conheço ele há mais de 20 anos. É o doutor José Nildo. Eu tive a oportunidade de conhecer José Nildo há mais de 20 anos, quando eu dava aula presencial no ATF, que é um curso aqui de Recife, e ele era professor do ATF também. Foi um cara que, quando eu comecei minha vida profissional, me recepcionou maravilhosamente bem, ele já era professor. E é um cara extremamente sério, é um cara extremamente íntegro. É um cara que eu posso atestar a seriedade do doutor José Nildo Santos. Eu posso atestar o quanto ele é dedicado, basicamente, ao serviço do Ministério Público. Estou falando dele porque eu conheço ele há muitos anos. e eu sei que ele não está nesse contexto dessa briga política entre as associações, a SDS, que é a Secretaria de Defesa Social, a SDA, que é a Secretaria de Administração, o próprio governador do Estado. Eu sei que a análise dele é técnica e eu digo isso porque eu conheço ele há mais de 20 anos. E ele foi um dos promotores que se manifestou em nome do Ministério Público do Estado de Pernambuco no sentido de que o edital deve ser corrigido, principalmente no que diz respeito à questão das cotas. Os argumentos que foram por ele utilizados, eu preciso dizer que me convenceram. Eu não estava convencido que precisava ter essa retificação, mas quando eu vi os argumentos que foram utilizados pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, eu fiquei convencido que realmente tem uma falha no edital. Eu acho que essa falha precisa ser corrigida. E também esse pedido de adiamento é um pedido de adiamento, pelo menos eu posso falar da parte de José Neu, que é que eu conheço, muito técnico. Está completamente abstraído dessa questão de natureza política. Ele não entraria nesse jogo político aí. Ok? Esse é o cenário. Aí, agora, nós vamos para a parte que eu acho que a maioria de vocês quer saber. Na minha opinião, o que é que eu acho? Veja, galera. Eu vou dar a minha posição. Mas eu preciso que vocês não tomem minha posição como verdade absoluta. Por quê? Porque o que eu vou falar aqui é o cenário que eu enxergo. Mas eu posso estar errado. Eu posso estar equivocado. Eu posso... Enfim, eu posso não... Não está fazendo uma leitura correta. Embora eu tenha conversado com muita gente. Muita gente desde ontem. Muitas pessoas eu falei. Hoje de manhã mesmo. Eu estava vindo para cá, estava ligando para os amigos. Estava ligando para as amigas. Estava ligando para a galera. Então, eu formei a minha convicção. Mas, de novo, vocês que vão ser policiais, vocês são adultos maiores e capazes. Vocês estão aqui porque vocês querem saber a minha opinião. Mas, vocês não devem tomar uma decisão baseada exclusivamente no que eu vou falar. Vocês escutem a minha opinião e tomem a sua decisão. Para depois ninguém chegar e dizer, olha, Geovane deu certeza. Nesse cenário, ninguém dá certeza de nada. O que eu estou dizendo é minha percepção. Qual é a minha percepção? Eu estou convencido. Eu não estava até ontem. Mas eu estou convencido que o edital tem um problema, principalmente no que diz respeito às cotas. Eu não acho que o problema seja a adequação da lei orgânica da Polícia Civil. Eu não acho que isso é o problema. Eu não acho que a ilegalidade está aí. Eu não acho que o problema esteja no teste físico para PCD. Até porque isso pode ser modificado sem reabertura de novas inscrições. Mas eu estou convencido que tem um problema no edital em relação à questão das cotas para negros, em relação à questão das cotas para afrodescendentes. Teve outros problemas lá, doador de medula óssea, mas eu não estou nem entrando nesses pontos mais específicos. Existe uma força-tarefa de boa vontade, eu vou usar essa expressão, tá? Existe uma força-tarefa de boa vontade da Secretaria de Defesa Social, da SDS, da SDA, Secretaria de Administração, do próprio MPPE, do próprio Ministério Público do Estado de Pernambuco, para tentar se fazer uma justa medida de adequação do edital sem o adiamento da prova. O que eu pude sentir de ontem para hoje é que da parte do Ministério Público existe, sim, uma boa vontade. Da parte da SDA existe uma boa vontade, até porque existe um interesse enorme do governo do Estado que esse concurso aconteça, da própria governadora. Tem uma questão política envolvida, como eu disse a vocês, e da SDS. Mas eu, particularmente, não sei se eles vão conseguir fazer essa readequação sem reabrir inscrições. Eu realmente não sei. Eu não consigo enxergar hoje como fazer essa readequação sem reabertura de inscrições para o concurso. Até porque nós temos um agravante nessa história. Qual é o agravante que nós temos nessa história? O Carnaval. Pernambuco tem uma particularidade que o Carnaval aqui já começou. Segunda-feira eu fui no centro do Recife, no Marco Zero, estava tudo fechado já. Andar no Recife já está um caos. Hoje já é quarta-feira. Quem não gosta de Carnaval, na quinta-feira está deixando a cidade. Fora que o Recife é polo multicultural. Recife, Aulinda, Jaboatão, Gravatá, Bizerros, Arco Verde, Custódia. Então, assim, o Carnaval do Pernambuco já começou e se estende até o Camburão domingo depois do Carnaval. Então, os esforços da SDS, nesse período, não vão estar focados no concurso. Eles vão estar focados num Carnaval onde existe uma decretação de greve por parte da Polícia Civil, que eu acho que é ilegal, onde o contingente todo fica empenhado. Bicho, Recife Antigo e Olinda, gado da madrugada, quase que não sai. É um caos. Olinda, é um caos. Os polos multiculturales espalhados pelo Recife. Você vai no Recife Antigo, tem quatro palcos espalhados, fora o palco grande do Recife Antigo. Então, não tem nem como o governo do Estado estar focado em concurso. Ele vai parar para ver isso aí, acredito eu, ali depois do Carnaval. Então, eu não sei se dá tempo, por mais boa vontade, vamos dizer assim, dessa força-tarefa, que eu estou usando a expressão aí apenas ilustrativa, tem, eu não sei se dá tempo. Então, existe um problema, não é de tal. Esse problema, eu não consigo enxergar como ser resolvido sem reabertura de inscrições. E se tiver reabertura de inscrições, tem que ter prorrogação da prova. Não dá para a prova ser 25. Eu vi algumas pessoas dizendo, ah, esse problema é só para a gente e escrivão. Não, não é. Esse problema é para tudo. Para tudo. Fora, pessoal, que tem ainda um outro componente. Mesmo existindo essa boa vontade entre o Ministério Público de Pernambuco, a SDS e a SDA, esse Carnaval, ele vai gerar um desgaste entre Polícia Civil e Ministério Público. Isso é uma outra coisa que a gente tem que botar na balança. Já vou perguntar por que esse Carnaval vai gerar o desgaste. Com todo o respeito, da mesma forma que eu elogiei aqui, eu peço licença, com todo o respeito aos digníssimos representantes do Ministério Público de Pernambuco, eles baixaram algumas normas ou algumas recomendações para a Polícia Civil e para a Polícia Militar, que vão inviabilizar o trabalho da polícia e vão arrumar muito problema para os policiais no Carnaval. Por exemplo, o Ministério Público de Pernambuco não quer o emprego de elastômero. Elastômero é... O pessoal chama bala de borracha, tá certo? Eu sei que é um termo errado, mas enfim, para vocês entenderem, bala de borracha. O Ministério Público recomendou o recolhimento de todos os elastômeros das forças policiais. Meu amigo, você conter o caos do galo da madrugada numa briga de torcida sem elastômero é impossível. O Ministério Público de Pernambuco recomendou que não pode existir... A internet deu uma travada. Vê aí se voltou, pessoal. A internet deu uma travada. Vê aí se voltou, por favor. A internet deu uma travadazinha. Vê se o som voltou para vocês aí. Me dá um ok aí se está... está de boa. Por favor. Deixa eu subir os comentários. Vê se voltou. Pronto, voltou. Então, a recomendação que eu dou para vocês é a pior coisa que pode acontecer nesse momento é vocês perderem o foco. Se, por exemplo, você partir da premissa e vai ser adiado e você for meter a cara no carnaval e parar de estourar, parar de estudar, parou na bala de borracha... Tá, então deixa eu explicar de novo. Está dizendo que eu parei na bala de borracha. O que eu disse foi o seguinte. Que o Ministério Público de Pernambuco fez uma série de recomendações no sentido de que a atuação policial fosse limitada. Não fosse usado elastômero, não fosse feito de inspeção, de multidão e por aí vai. O que vai gerar um clima, obviamente, de conflito. Certo? Entre a polícia civil, a polícia militar e o Ministério Público de Pernambuco. Então, o que eu acho? Eu acho que existe um risco muito grande, sim, da prova ser adiada. Por quê? Porque existe uma falha no edital, essa falha do edital precisa ser corrigida e, de novo, eu não consigo ver, estou repetindo porque travou, eu não consigo ver como corrigir o edital sem reabrir as vagas. Se tiver que reabrir as vagas, quando chegar dia 25 não vai ter agente e escrivão nem dia 3 vai ter delegado de polícia. Eu vi algumas pessoas falando que o problema era só em agente e escrivão. Não, o problema é geral. O problema é geral. Agente e escrivão, delegado. Qual é o meu conselho para você que é aluno? Eu sei que é difícil, eu sei que tem gente que gastou, eu sei que tem gente que investiu, eu sei que é uma puta sacanagem, uma puta sacanagem estar nessa situação, mas eu não perderia o foco. Vida de concurso não é fácil, quem quer ser polícia tem que ter espírito de polícia desde o primeiro momento, eu não perderia o foco. Ah, Giovanni, eu vou partir da premissa que essa prova não vai ter, eu vou chutar a lata, aí eu vou brincar carnaval, vou turma todas e não vou perder o foco. Bicho, não faz isso. Não faz isso. Carnaval tem todo ano. Essas janelas de abertura de vagas para a polícia, Pernambuco, Ceará, Piauí, Pará, que a gente tem esse ano, não acontece todo ano. Não perde o teu foco. Você não controla se vai adiar ou se não vai adiar. Você não controla essa briga política de bastidores. Você não controla essa situação que está acontecendo. O que você controla é a sua dedicação aos estudos. O que você controla é você poder estar ali mantendo-se focado, mesmo que o mundo ao seu redor esteja em caos. De novo, se você for desfocar nesse carnaval, se você for, porra, eu não sei se vão adiar, porque eu acho que essa decisão só vai sair depois. Certo? Se vai adiar ou se não vai adiar, só vai sair depois do carnaval. Se você for desfocar, você está trabalhando contra a sua aprovação. Então, existe uma possibilidade real, sim. Se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria no adiamento. Certo? Mas eu volto para aquilo que eu falei no começo. Eu não sou o senhor da verdade. Você não pode tomar a sua decisão baseada no que eu penso. Certo? Se eu fosse apostar, eu apostaria que adiaria. Por quê? Porque da mesma forma que eu fiquei convencido ontem que tem esse problema das cotas do edital, eu também estou convencido que não tem como resolver, não tem como fazer o ajuste sem a reabrir vagas. Certo? Sem reabrir vagas. Eu acho que se a questão fosse só o teste físico, dava para ajustar. Mas tem mais coisas, aí nesse meio. Então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no adiamento. Mas, falando como professor, e eu vi alguém perguntando aí, se adiar, adiar para quando? Aí ninguém sabe. Aí ninguém sabe, porque depende do Sebrasp também, né? Porque o Sebrasp está na briga por outros estados. Eu acho que o Sebrasp só não vai pegar o concurso do Ceará. Porque o Ceará vai ser idecã, e sempre vai ser idecã, e massa agora vai estar saindo edital do Ceará. Mas o Sebrasp vai querer brigar pelo Piauí, pelo Pará, enfim. Então, não depende só do governo do estado. Acho que se tiver o adiamento, o adiamento não será por muito tempo. Talvez um mês, 40 dias, mas eu não tenho como dar certeza para vocês. Então, como professor, qual é a dica que eu dou? Cara, abstrair isso aí, que você não tem controle. Ah, porque tem um ACP, sim, você não tem controle sobre isso. Mas porque é associação, você não tem controle sobre isso. Ah, mas é porque você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre o quê? Você tem controle sobre o foco do seu estudo. Você tem controle sobre estar focado, estar estudando, bunda na cadeira, cara na videoaula, cara no nosso plantão de simulados, cara no material de PDF que a gente respondiza para vocês, no nosso material didático, assistindo às aulas, revisando, enfim, é isso que você controla. Se é isso que você controla, é isso que você terá que focar. Certo? É isso que você terá que focar. Por quê? Porque se não houver o adiamento, quando terminar o carnaval, você não consegue. Se você parar o carnaval, se você desfocar no carnaval e não for adiado a prova, você não consegue retomar o ritmo. E, cara, eu te digo, a concorrência aqui em Pernambuco está, porra, está baixa. Está baixa. Você pega, tem nas minhas redes sociais, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas eu postei há umas duas semanas nas minhas redes sociais aqui, a concorrência para delegado, a gente e escrivão. Está baixa, cara. Não ache que isso vai acontecer, que no Ceará vai ser assim, ou que no Piauí vai ser assim, ou que em Minas Gerais vai ser assim, não. Porra, você está inscrito, você tem um concurso que a concorrência não está tão alta. Eu sei que principalmente para delegado, o salário de entrada aqui em Pernambuco não é bom, mas depois que você passa os primeiros três anos, dois anos, três anos, o salário melhora. Classe especial aqui é um dos estados que paga mais. Então, assim, eu particularmente acredito que você não pode desfocar. Eu acho que você tem que se permanecer focado se adiarem a prova. Ok? Adiar a prova. Beleza. Vamos lá e vamos estudar mais e a gente continua focado e continua estudando. Não, não adiar a prova. Você estava fazendo o que precisava fazer. Ok? Tranquilo? Lucas, será que vão retirar a cláusula de barreira? Eu não sei, Lucas. Realmente, eu não sei. Eu, juridicamente, é provável a retirada, mas esse não é o cerne maior da discussão. Beleza? Então, fica aí minha colocação. se fosse para apostar, eu apostaria no adiamento diante de todo esse cenário. Não acho que eles vão conseguir resolver isso antes do carnaval por tudo que eu coloquei aqui. Então, vai ficar muito apertado. Se eles adiarem, eles vão reabrir inscrições. Certo? Não teria por que adiar sem reabrir inscrições. Quem já está inscrito, está inscrito. É reabertura, não é nova inscrição. Quem está inscrito, está inscrito. Seria uma reabertura para quem quiser entrar. Obviamente, vai mexer no... vai mexer no... no... na concorrência, no percentual de concorrência. É... E a gente tem que aguardar o que vai acontecer, mantendo-se focados. Giovanni, eu comprei os cursos do Jus 21 para a Polícia Civil de Pernambuco. Se a prova não for agora, vai adiar? É óbvio. É óbvio que a gente vai adiar. Lógico. Quantos alunos não tiveram cursos cuja validade terminava agora em janeiro e pediram adiamento, a gente adiou para março. A gente está aqui no Jus 21, a gente só não faz o que a gente não pode. Certo? Mas o que está dentro das nossas possibilidades, a gente vai, obviamente, atender vocês. Então, se você tem um curso aqui para Delta PE ou para Alpha PE, se o concurso for adiado, é óbvio que a gente vai adiar. É lógico. Eu estou aí já preparando para vocês uma semana inteira de revisões para a gente de escrivão e uma semana inteira de revisões ao vivo, gratuitas, para delegado de polícia. E ainda a revisão de vésper online. Eu ia fazer a revisão de vésper até presencial, mas aí a gente resolveu fazer online. Eu vi... Eu tinha começado a montar uma revisão presencial chamada Núcleo Duro, só que aí estava chegando muita gente e não ia ter espaço para caber. Eu só queria saber do negócio se eu vou fazer online gratuito. A gente já marcou para o dia 2 online gratuito, mas se não tiver a prova, eu vou adiar. Agora veja, eu vou adiar para os que estiverem inscritos. Então, se, por exemplo, você não está inscrito ainda nas nossas semanas de revisão, vem aqui no link que está na minha bio aqui no Instagram e faz sua inscrição, porque vai ter uma semana inteira de revisão gratuita para a gente e escrivão, uma semana inteira de revisão gratuita ao vivo, com questões, com material todo para delegado e na véspera da prova para delegado vai ter um dia inteiro com todas as disciplinas de revisão de véspera. Eu vi algumas pessoas falando ah, eu vou comprar a revisão. Não, cara, para você comprar não, vai ter de graça aqui no Jus 21. Se for adiado, para quem tiver inscrito, continua de graça. Beleza? Então, você vai lá no meu perfil aqui na bio e faz sua inscrição. O Eldrick, complicado, paguei hospedagem, não posso fazer reembolso. Pois é, complicado mesmo, é uma puta covardia, cara. É uma puta covardia com os candidatos, mas vamos lá. É agora, continuar estudando, é continuar... Não, ninguém está falando em cancelamento não, é CS Vale. Ninguém está falando em cancelamento não. Beleza? Então, vamos continuar focado, vamos continuar estudando, vamos aguardar, eu vou decidir de novo. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no adiamento, mas, adiamento com reabertura de vagas, mas eu não sou o senhor da verdade. Então, o que eu posso dizer para vocês é, durante esse período de carnaval, mantenham-se focados, mantenham-se estudando. Esse carnaval não é para vocês. Nesse carnaval não é para vocês brincarem. Não vai faltar a oportunidade de vocês brincarem o carnaval com dinheiro no bolso, recebendo do Estado. Mas agora, vocês precisam estar, estudando. Ok? Beleza? Galera, se puder me ajudar aí, manda, manda essa live para quem não pôde assistir, mas quem vocês sabem que estão com essa mesma dúvida, nessa mesma situação, deixa aí alguma dúvida que não tenha sido respondida, deixa aí nos comentários, que aí ao longo do dia eu vou fazendo vídeos para explicar a vocês. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto